Autofonia de Alexandre Pilate Editora Penalux Editora Penalux Editora Penalux Poema Garça Forma Linha Isenta do caos Eis a garça entre desgraças Alva entre o verde das garrafas de Guaraná no raso do lago Paranoá Estranhada dos eco-problemas, como um poema pós-utópico, ela finca sua magra e bela pobreza, sua magra e bela bandeira branca. De puro mastro, infensa ao futuro, ao presente, ao passado, mas não talvez a história. Sua frágil altivez é, é o que deu para arranjar, para corrigir um pouco o curso e o ranger da destruição, a que chamamos civilização. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL